Seja bem-vindo, meu nome é Bruno Grillo, sou luso-brasileiro residindo entre Lisboa e Rio de Janeiro. É um enorme prazer estar fazendo esta apresentação. Não lhe vou vender nada, vou sim mostrar uma inovadora oportunidade de negócio destinada a pessoas empreendedoras que procuram um plano B a tempo parcial ou total. Essa oportunidade pode ser um passo decisivo para a sua independência financeira. A base da oportunidade está no consumo de um produto fantástico, mas além desse consumo você poderá representar e promover esse produto que não tem concorrência no mercado, iniciando o seu negócio próprio, caracterizado por um baixíssimo investimento inicial e de manutenção. Aqui não existe risco, existe sim a possibilidade de você alavancar os seus rendimentos, pois o nosso modelo de negócio pagará a você não só sobre o seu esforço, como também sobre o esforço de todo o seu grupo de trabalho. Isso é pura alavancagem. Aqui você não é prisioneiro do seu esforço, você tem a liberdade pessoal para fazer o que mais gosta, na hora que mais gosta e com as pessoas que mais gostam. A empresa que você poderá representar é a Agel Enterprise, sediada nos Estados Unidos e que trabalha no mercado da nutrição desde 2005. A Agel é uma empresa com produtos totalmente certificados e aprovados. É uma empresa sólida financeiramente, estando hoje em atividade em mais de 50 países, incluindo Portugal e agora no Brasil. E o mais interessante é que você pode desenvolver o seu negócio em todos esses países a partir da sua própria casa. O modelo de negócio da Agel, com distribuição dos produtos em Network Marketing, exclui os intermediários tradicionais que recebem normalmente os lucros. Exclui os importadores, representantes, grossistas, varejistas e lojistas. E até mesmo a publicidade tradicional, como a TV, rádio ou imprensa. Então o que faz a Agel? A Agel entrega a marca na mão do consultor independente. Você. É você que trabalha e promove a marca, passando os benefícios do produto e do negócio para o mercado. As pessoas indicadas por você irão fazer exatamente o mesmo trabalho. Você irá formar um grupo. Agora imagine as possibilidades. Por cada pessoa desse grupo que usa o produto, você irá ganhar uma comissão. E ainda por cima eles compram o produto diretamente na empresa. Vamos falar agora do nosso produto, da nossa tecnologia patenteada. Pela primeira vez a junção de plantas e água purificada conseguiu suspender nutrientes numa matriz de gel. Capaz de disponibilizar de forma imediata os nutrientes para o nosso corpo. São nutrientes comprovados e testados no mercado. Tudo isso de uma forma portátil. Você pode transportar o produto para qualquer lado. De fácil ingestão. É só abrir o sachê e tomar com um sabor super gostoso. Além disso, os nutrientes têm uma absorção muito mais eficaz e rápida. Quando comparado com comprimidos, cápsulas, shakes, barras ou sucos. A dosagem é outro fator diferenciador. Pois num só sachê você tem a dose diária recomendada para o seu corpo. Você nem imagina o que a tecnologia de suspensão e gel pode fazer por você, pela sua família, pelos seus conhecidos e pela nutrição no seu país e no mundo. Vamos ver em detalhe o produto mais vendido da empresa e presente em todos os mercados mundiais. O EXO é um poderoso antioxidante que ajuda a eliminar os radicais livres do oxigênio. Que são protões enraivecidos que se soltam no nosso organismo diariamente e que vão danificando células e órgãos. O EXO também combate os sinais naturais de envelhecimento e promove a sua saúde geral. Tome um sachê por dia e sinta o que o EXO vai fazer por você. Vamos também abordar três produtos da nossa linha Ageless. De nutrição exterior para pele. Linha para homens e mulheres. Um gel esfoliante para remoção de impurezas e células mortas da pele. Um gel spray tonificante para refrescar e tonificar a pele. Por fim, o gel hidratante para uma pele realmente hidratada e nutrida. Esses três produtos fornecem os antioxidantes essenciais para a saúde da sua pele. Garantem também o combate contra o envelhecimento da sua pele. Tudo com uma forma 100% natural e sem nenhum químico. Entramos agora na rentabilidade do seu negócio. No plano de compensação Agel, por muitos especialistas considerado o melhor plano de network marketing a nível mundial. Aqui, ao contrário de um emprego tradicional, você pode começar hoje e chegar ao topo. O primeiro ranking é o Supervisor, que implica mil pontos de volume, aproximadamente mil dólares de faturamento no seu grupo menor. A inovação da Agel reside também na qualificação mensal para o recebimento de comissões. Para você se qualificar totalmente com o plano de compensação, basta fazer o consumo pessoal de 100 pontos de volume. Por exemplo, duas caixas de exo. Se você quiser somente receber as comissões número 2 e 8, basta comprar uma caixa de exo, que são 50 pontos de volume. Fantástico! Sem pressões de vendas, sem pressões de estoque. Vamos ver as 9 formas de ganho da Agel com cálculo e pagamento mensal. A forma número 1 é a revenda. Quem gosta de vender, pode fazê-lo comprando produtos ao preço de custo e vendê-lo ao preço de venda ao público sugerido, ganhando de imediato os lucros. A forma número 2 é o bônus sobre a primeira encomenda. Cadastre alguém no PEC pessoal e receba 35 dólares. Cadastre alguém no PEC executivo e ganhará 200 dólares. A forma número 3 é o bônus executivo. 3% do faturamento mundial da Agel é dividido por cada pessoa que se cadastrou com o kit executivo. Como é feita essa divisão? Por cada mil pontos de volume de crescimento mensal, você ganha aproximadamente 70 dólares. A forma número 4 é o bônus por ranking. Também exclusivo para quem se cadastra no kit executivo. 1% do faturamento mundial da Agel é dividido por todos os supervisores, managers e senior managers. E mais, 0,5% do faturamento mundial da Agel é dividido por todos os diretores e diretores regionais. A forma número 5 é o bônus para carro de luxo. Qualifique-se no ranking diretor sênior e ganhe 500 dólares. Poderá ganhar até 3 mil dólares. A forma número 6 é a verba para despesas. Tal como no bônus anterior, qualifique-se no ranking diretor sênior e receba 500 dólares. Poderá ganhar também até 3 mil dólares. A forma número 7 é a viagem anual de liderança. Qualifique-se como diretor corporativo em 2009 e ganhe uma viagem à Austrália em janeiro de 2010. Agora, chamo especial atenção para estas últimas duas formas de ganho. A forma número 8 é a comissão de volume de equipe. Você terá que construir duas equipes, uma equipe A e uma equipe B. A empresa paga 10% de comissão sobre o volume de faturamento da sua equipe menor, até o máximo de 25 mil dólares por centro de negócio. Se você se cadastrar no kit executivo, terá acesso a 3 centros de negócio. Ou seja, poderá maximizar 3 vezes 25 mil dólares, que são 75 mil dólares. Vejamos esse exemplo. A sua equipe A tem 33 mil dólares de faturamento. A equipe B tem 20 mil. Você ganha 10% de 20 mil, que são 2 mil dólares de comissão de volume de equipe. Vamos ver a última alucinante forma de ganho. O bônus de alavanca. Como já vimos, todas as pessoas que você patrocina, que você cadastra, nas suas duas equipes, são a sua primeira geração. Todos os que eles patrocinarem e cadastrarem, serão a sua segunda geração e assim sucessivamente. A Ajeu paga um bônus de 10% até 50% sobre o total das comissões de volume de equipe da sua primeira geração. E 7% da segunda até a sétima geração. É incrível. Veja no quadro como tudo funciona. O supervisor ganha 10% da primeira geração. A percentagem vai subindo de ranking em ranking até o máximo de 50% em triplo diamante. Agora imagine que o total de comissões da sua primeira geração em determinado mês totaliza 10 mil dólares. Você ganha mil dólares se for supervisor e poderá chegar até 5 mil dólares nessa geração. Quando você chegar a diretor regional, recebe adicionalmente 7% da segunda geração e poderá receber até a sétima geração com novas subidas de ranking. Agora tudo depende de si, dos seus objetivos pessoais, da sua ambição, da sua visão. Ajeu o veículo para poder atingir os seus sonhos. Decida. É importante você saber como começar o seu negócio. Primeiro, adquira a sua franquia de 97,40 reais ou 25 euros ou 35 dólares. Segundo, ative o seu negócio preferencialmente no kit executivo. Terceiro, veja o passo 2 de treinamento desse website. Todos os detalhes da franquia ativação do negócio estão também nesse treinamento. Como vê, é simples. Agora é só começar a trabalhar rumo ao sucesso colocando em prática todas as suas capacidades. Aqui nesse slide você confere as duas opções de ativação do negócio. Primeiro, o kit executivo de aproximadamente 1.000 dólares. Kits com a quantidade ideal de produtos e material de apoio. Aconselhe vivamente esse kit. Se você quiser receber somente produto, poderá optar por receber 16 caixas de gel sem qualquer material de apoio. Segundo, o pack pessoal de aproximadamente 250 dólares. Tem menos produto e menos material. Se você quiser receber só produto, serão 4 caixas de gel. Não se esqueça que o kit executivo é o único que o apura na totalidade para o plano de compensação. Para saber mais, veja os passos 2 e 3 desse website. Tome ação e fale com a pessoa que lhe indicou esse website. Obrigado pelo seu tempo. Desejo-lhe todo o sucesso do mundo.